Olá meus amigos e minhas amigas de Itajuípe e de todos os E4, cidades que compõem Itajuípe, Quaraci, Almadine e Itapitanga. Estou aqui em mais um final de dia terminando os trabalhos e lembrando a vocês que amanhã é o último prazo para poder aplicar os adesivos de entrada nas cidades pelas barreiras sanitárias. Você que ainda não aplicou o seu adesivo, passe na barreira sanitária e faça aplicação para não ter problema em entrar em nossas cidades. Lembrando que essa ação é muito importante para limitar o número de pessoas que estão entrando em nossas cidades sem ter nenhuma razão básica para isso. É muito importante que todos nós estejamos unidos nessa luta para conter o avanço do coronavírus em nossa região, em nossa querida Itajuípe. E eu tenho certeza que juntos nós iremos vencer esse vírus. Fique em casa! Um grande abraço!